Eu vendi minha Porsche, acabou o amor O dinheiro sumiu a putiana e me deixou que eu vendia a meia O dinheiro sumiu a putiana e me deixou que eu vendia a meia O dinheiro sumiu a putiana e me deixou que eu vendia a meia O dinheiro sumiu a putiana e me deixou que eu vendia a meia